Com chuva, um boa noite pra você. Daqui a pouco, bola rolando ao vivo. Eu sou o Gustavo Vilani, o comentarista Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine. E hoje o jogo pode ser amistoso, mas as duas seleções devem entrar atrás da vitória. Tô achando que o jogo aqui promete, a atmosfera é de jogo bom. Vilani, a gente pode esperar uma boa partida. As duas equipes têm qualidade pra fazer um bom jogo. Fala aí, galera. Beleza. El Fernando Game pra mais gameplay. Hoje é dia de... Galera, quartas de final aqui no canal. Bom, pra resumir, eu queria criar o campeonato inteiro aqui no FIFA 21. Mas, infelizmente, não tem alguns times. Por exemplo, o time da Ucrânia. Você vai lá em modo internacional e não tem lá a Ucrânia. Eu queria estar trazendo Inglaterra e Ucrânia, mas... Como eu gosto da Bélgica também, vou trazer Bélgica e Itália agora pra vocês, ó. Mostrando a apresentação como se fosse um amistoso, só que... Tipo, fazendo a simulação da Eurocopa, que é a quartas de final aqui de Bélgica e Itália. Então, galera, seja muito bem-vindo ao canal. Espero que vocês curtam. Deixe aquele like. Compartilhe aí nas redes sociais. Ative o sininho aí pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. É muito importante. Mano, que imagem linda. Estou jogando aqui no Xbox Series S. Mano, é lindo demais. E é isso aí. Arrebenta no like. Tamo junto. Bora lá. Vamos que vamos. Vamos. Viva a Bélgica. E a Inglaterra que passou, né? Que eu torci muito pra Inglaterra ganhar, galera. E é isso aí. Vamos que vamos, molecada. Não deixa aí de... Ó, vamos lá. Vixe. E, ó, pra quem não sabe quem é novo no canal, estou chegando agora. Estou aqui no modo lendário do FIFA. No finalzinho da partida. Vocês vão estar vendo aí que é o modo que eu estou jogando, beleza? 2018 na Rússia, Caio. Ó lá, ó. Como é treta de tomar a bola. ...e decisivos meio-campistas do futebol mundial. E eu estou com a minha mão zoada aqui, velho. ...e o que é que a gente pode falar do imóvel hoje, Caio? Centroavante perigoso. Típico atacante italiano. Bem dentro da área. Olha isso. ...assudo, brigador. Leva perigo sempre para a defesa adversária. Ô, louco. Tive que fazer falta, mano. Ele chegou pesado. E eu acho que os jogadores não são fictícios. Porque tem um escudo da Bélgica e da Itália. Tá ligado? Olha lá, ó. Você vê no peito do jogador. Alguns times existem, mas não tem. É o escudo, né? Do país lá. Tipo, da confederação. Do país, né? Olha que louco esse detalhe. Vamos lá. Vixe, Maria. Não tem ninguém deitado no chão lá para... Nossa! Que golaço que eu tomei, hein, velho? Nossa, bateu na trave e entrou. Foi? Que isso, cachoeira? Bateu nas costas do goleiro, mano. Mas tá bom. Modo lendário é assim mesmo, mano. Não é fácil de jogar. Vocês viram que é treta de tomar a bola. Mas vamos correr aqui com ela. Ó. Filha da mãe. Vamos para cima. Agora vamos com força total. Vixe, Maria. Errou. Dá bem, né? Começamos a jogar mal aqui. Torci bastante pela Holanda. Mas, mano, a Holanda não conseguiu, né? Infelizmente. Olha isso. Que isso, mano. Ó, terceiro jogo que eu tô gravando, galera. Eu tô perdendo do modo, velho. Desse modo lendário. Apesar de tá 4x2 pra mim. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Ah, sai, zica. Entregou a paçoca no lance. Vai, fião. Vai, Lukaku. Oxê, que piti que é chique. Que maria é essa? Eu apertei o RB, mano. E o X, ele fez isso. Tem que seguir com essa intensidade pra conseguir o empate. Oxê, ele errou feio, mano. Ô, Lukaku. Vamos lá. Boa. Vai, Lukaku. Opa. E aí, juiz. Vocês vêm? Como é treta. Terrate. Vamos cercar, velho. E o time vai pro ataque. No jogo de perde, ganha. Saiga a defesa. Vou dar o lado aqui que tá tenso. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Ó, ó. Ah, é sério? Ele voltou a bola, mano. Imóvel. 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 Tá tenso, hein? O bagulho tá tenso. O processo tá louco. O louco saiu. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos pelo menos empatar. Vai, Mertens. Toma. Caramba. Tá tirando, velho. Porra, mano. Ele empata o jogo. Dá licença, velho. Porra. Tá treta de jogar, mano. Finalzinho vocês vão ver aí que é mó lendário, mano. FIFA é muito bem visto aqui no canal. Os BF também eram, mas é época, né? BF tá meio devagar aqui no canal, também deu uma parada. Mas o 2042, velho, vai estar direto. A ideia é que eu não tô tendo... Vamos lá. Vai, Lukaku. Agora é sua. A moleque lá em cima. Ah, é sério? Por que ele tá errando o passo? Tem que trocar ele. Sai, Zica. É isso aí. Vamos no segundo tempo. Mas a gente vai, mano, focar bem aqui no... No BF 2042, se Deus quiser. Bora pro jogo. Insigne. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Virar o jogo aqui. Tá tenso, mano. Sai fora do... É só assim, ó. Eita, chutão bonito. Carrasco. 8-3. Vamos, vamos trocar. Ó. Goleirão, hein. Teve uma atualizaçãozinha aqui. Não sei do que que foi. Ó. Não, não foi. Arrebesso no campo inimigo. Torgan Hazard. O jogador tá errando muito o passe, véi. E o Hazard no primeiro tempo, Caio? O que é que você achou? Ele meteu o gol, Vilani. Foi fundamental pro time nesse empate até aqui. Pode fazer a diferença no segundo tempo. Vai, Lukaku. Toma uma. Uma bola aí, fi. Jorginho. Mais um passe certo. Tá bem em campo. Eu não sei porque no FIFA não tem a Eurocopa. O jogo é oficial, mano. FIFA. Já chama a FIFA. Bola pro Hazard. Boa. Lukaku com a bola. Não tá com sorte hoje, não. Vai. Melho de pé. Debruindo esse joga, hein. Cê é louco. Esse joga. Ó, ele não tá com sorte, não. Coitado. Tá ruim hoje, hein. Jogador nosso aqui, véi. Não acordou no diabão, não. Ferrat. Eu tô com a minha mão meio inchada, mano. O bagulho de tendinite, galera. Tá tensa aqui. Dói demais a mão. Apertar o RB aqui, mano. Aê, moleque. Torga a Hazard. Tenta por cima. Não, muito forte. Olha lá, ele não acerta um passe, mano. Cê é louco. Toma essa bola aí. Não vamos perder, não. Quero a Bejka na semi, né? Depois a gente faz... Boa, moleque. Ó, colocado. Chupa a Itália. Tomara que ela ganhe e a gente faz uma semifinal aí. Hein? Aí vai ser Bélgica. Não, acho que não dá. Bélgica e... Tem Espanha, né? Tem vários... É que eu não tô aberto ali, né? Com o Google aberto, senão vai travar tudo aqui. Mas colocadinho, ó. Arrepia no like aí, galera. Modo lendário pra vocês. Só não podemos tomar um empate aqui. Vai no final, Caio. Vai ficar ruim pro adversário. Vai, Lukaku. Faz uma. Não sei se dá tempo de esboçar uma reação. Ah, falta. Que silasque. É falta. Vai, não dá nada não, juizão. Não deu nada não. Amarelo, ó. Amarelo, recebe. Vai, Lukaku. Vamos, vamos. Agora você vai sozinho. Vamos sozinho. Boa, moleque. Mete o pé agora. Isso. Um chute. Um bom chute no gol. Pena que ele defendeu. Olha, quase, hein. Aê, moleque. Boa. Vamos, Lukaku. Vem comigo. Vem comigo. Vem com o moleque. Vai, moleque. Aí, ó. Toma. Ah, moleque. De virada. Matamos o jogo. Record de like, molecada. Tamo junto aí. Nossa, mano. Agora já era. Ganhamos. Rapaz. Ó, errou tanto lance pra matar agora. Show, Lukaku. Ah, moleque. Quis jogar assim, hein. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. Boa, moleque. Ó. Ah. RB. E, ó. Toma. Golaço. Boa, moleque. Vamos lá, Bélgica. Esse time vai dar trabalho na Copa do Mundo, hein. Isso é look, hein. Isso aí, ó. Espero que vocês tenham curtido. Já vai encerrar. Acho que é o último lance já aqui. Vocês veem aí que é modo lendário, tá? Agora vai mostrar. Quer ver tomar um gol ainda? Passar na vale aqui, velho. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. Deixa aquela avaliação. Comenta aí. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Falou. Fui. Abraço. Acho que o Hazard destruiu hoje, Caio. Mas quero te ouvir. Ele fez uma grande partida, Vilani. Foi decisivo e ajudou demais o time a vencer com os dois gols que marcou. A expectativa sobre ele sempre é muito alta. E hoje ele não decepcionou. E aí E aí E aí E aí E aí